Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Medeiros aqui para fazer um vídeo sobre o Xiaomi Mi Mix 2. O equipamento vem com um carregador e vem com uma capa slim, uma capa que está assim meio emborrachada. É uma capa muito fixe por acaso. Mas pronto, tirei a capa só para mostrar o equipamento e a sensação ao toque é muito estranha. É o normal nesses equipamentos modernos agora, é que quando nós pegamos nele parece que vai escorregar da mão. É um bocado estranho, um bocado perigoso também andar com eles assim, porque de facto parece que vão escorregar e escorregam mesmo. E esta capa aqui é emborrachada na parte de trás, é slim, é muito fininha, quase não se trata que está no equipamento. E ela vem incluída e é muito fixe mesmo esta capa, muito, muito fixe para o equipamento. Cheguei a comprar uma também igual para o meu Xiaomi Mi A1 e pá, top, muito top mesmo. Pronto, venho aqui falar sobre este equipamento, um equipamento que eu tenho usado como meu telefone pessoal, que vou continuar a utilizar daqui para a frente, é mesmo o equipamento atualmente. Eu escolhi porque queria um equipamento com poucas bordas em volta. Mas que tivesse um processador Snapdragon. E não é muito fácil, não é muito comum de encontrar, a maioria tem MediaTek e eu queria que tivesse Snapdragon. Neste caso temos aqui um Snapdragon 835, top de gama, opá, perfeito. Sem bordas, um processador top de gama, perfeito mesmo, excelente. Eu uso há cerca de um mês, mais ou menos. Um mês, mais dia menos dia, mas tenho andado a usar há cerca de um mês. Mas pronto, falando sobre o design do equipamento, ele é de facto mesmo muito, muito bonito. Como podem ver, tem só aqui esta barra preta em volta, tem aqui um framezinho muito fininho em volta, todo o equipamento. É mesmo muito bonito o equipamento. Ele tem um frame em metal em toda a volta, ok? E atrás, este frame é de facto muito bonito, mas também cheio de dadas, como vocês podem ver. Mas é um equipamento muito bonito, mas aqui atrás é acrílico. Pronto, segundo o que eles dizem, é acrílico. É muito bonito. O equipamento é mesmo muito, muito, muito bonito. Tem entrada USB Type-C, aqui em baixo, que é uma coluna, aqui é outro microfone. Temos na traseira uma câmera, leitor de impressões digitais, LED Wall Flash, e diz aqui Mix Designed by Xiaomi. O equipamento não tem jack 3.5mm. Uma coisa que me chateia assim, ligeiramente. Não é muito prático, não é prático andar com o cabozinho. Vem um cabo incluído, atenção. Não disse-me isso, mas vem um cabo incluído de USB Type-C para jack 3.5mm, para vocês ligarem o vosso jack. É um bocado estranho, não é prático, mas é uma questão de hábito, obviamente. Aqui em cima temos uma aberturazinha, que é o escutador, para vocês ouvirem a chamada. Mas pronto, o equipamento no geral está mesmo muito bonito, muito bem conseguido. Esquecem-me de referir também que a câmera frontal é aqui, aqui em baixo, ok? Então vou ligar a câmera para vocês verem. Câmera frontal. Câmera frontal é aqui. Como vocês podem meter o dedo. Quando vocês, a primeira vez que eu liguei o equipamento, meti a câmera frontal, ele pede-vos para vocês rodarem o telemóvel, ok? 180 graus para a câmera ficar aqui em cima. Então, o ecrã deste equipamento é de 5.99 polegadas. Tem uma resolução de 1080 x 2160. Tem aquele ratio de 18.9, que já é muito comum neste equipamento sobre de gama. Mas pronto, como vocês viram a comparação com o meu Xiaomi Mi A1, de facto, este equipamento tem... Eu vou aqui aumentar a luminosidade. Tem um ecrã com uma luminosidade muito, muito boa. Muito acima do Xiaomi Mi A1. Tem uma luminosidade muito, muito boa. Muito fixe o equipamento. O ecrã é mesmo top, top, top. Esta borda aqui, muito pequenininha, como já vos disse, aqui em volta. O equipamento tem uma qualidade de imagem mesmo muito boa. Aqui uso o Mi A1. Para vocês verem. Este tem uma funcionalidade muito engraçada que é... Tem assim a imagem. Já vos vou mostrar mais para a frente para vocês verem. Mas depois vocês podem alargar a imagem. E ele ocupa um ecrã todo. É muito fixe mesmo. Tem assim, tem esta barra preta aqui de lá. Tem esta barra preta. Se vocês aumentarem, fica a ocupar o ecrã todo. O ecrã... O equipamento tem um equipamento, pá, mesmo muito fixe. Uma luminosidade muito, muito boa. Pá, mesmo fantástica. Adorei mesmo o ecrã deste equipamento. Em relação ao Xiaomi Mi A1, como já vos disse. E vocês viram o vídeo que eu fui comprar e os dois. Tem uma luminosidade muito superior. Uma qualidade muito superior. Portanto, tem ligeiramente mais resolução. Também o ecrã é maior, não é? De 5.5 para 5.99. Mas pronto. O ecrã é um ponto também muito fixe aqui neste equipamento. Arduera e desempenho, não é? Temos aqui um Snapdragon 835. Muito bom. Esta é a versão 6GB de RAM, 128GB de monitora. Também existe a versão de 8GB de RAM. Este é o Xiaomi Mi Mix. Pronto, é o topo de gama da Xiaomi mesmo. Vou aqui mostrar-vos um vídeo. Por exemplo, um jogo. Tenho aqui... É, pronto. Como vocês podem ver, isto aqui. Muito fluido. Mesmo em relação ao Emi A1, tem uma fluidez aqui nos jogos muito superior. Os loadings também são superiores. Mas pronto, muito fixe. Vou aqui abrir outro jogo. Pode ser aqui o Lords Mobile. Para vocês verem, terem mais ou menos uma ideia. O equipamento porta-se muito bem. Tem um desempenho excelente. Vocês vão jogar tudo. O que vocês quiserem. Sem grandes problemas. Vão mesmo jogar tudo. 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 Ok? Muito fluido o equipamento. Muito fixe. Pá. Muito, muito, muito fixe. Muito rápido. Muito rápido. Pá. Vão poder jogar qualquer jogo. Eu neste caso não tenho aqui jogos posados instalados. Já tive para experimentar, mas agora já não os tenho instalados. Mas tenho Lords Mobile, tenho Castle Clash e jogo, pronto. Também não são jogos muito puxados, não é? Obviamente. Vocês como um professor de média gama jogam estes jogos. Mas pronto. Muito fixe. Pá. Nível de desempenho excelente. Como já vos disse. 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna. É o que este equipamento tem. Existe a versão de 8 GB também. Que não é o caso. E 256 GB de RAM. Existe 64 GB de RAM, 128 GB e 256 GB, se não me engano. Pá. Nível de desempenho tem Android no 530, se não me engano. Pá. Muito, 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 muito fixe. Em relação ao software, este equipamento ainda não tem Android Oreo. Eu quero aqui mostrar-vos. Não tem o Oreo como o Xiaomi Mi A1. Já começou a receber o Android 8 desde o início de Janeiro. Tenho aqui, pronto, a versão 7.1.1 do Android. E tenho aqui a Mew Global Beta. Que neste caso tenho a versão developer. Não tenho a versão global, tenho a versão developer. Que recebe, pronto, tudo o que é de novo e recente. Acaba sempre por sair primeiro na developer do que na global. A única questão é que... É que a versão stable, a global stable, tem menos bugs do que aqui a developer. Se bem que eu tenho usado a developer e não tenho assim há um mês, como já vos disse. E não tenho assim notado assim nada de especial. Talvez uma coisita ou outra, o ecrã desliga-se sozinho e tem que carregar o botão do nada. Desliga-se sozinho e tem que carregar o botão de power para ligar novamente. Pá, um bugzito ou outro muito que não me chateia a mim. E, portanto, você tem que escolher. Como já vos disse, a stable tem menos bugs, mas a developer recebe as suas utilizações mais cedo e primeiro. E tudo o que é funcionalidades novas e coisas novas, a developer recebe primeiro. Pronto, e, portanto, temos acesso primeiro a essas coisas para podermos testar. E é por isso que eu tenho a developer. Temos uma câmera traseira de 12 megapixels. Temos uma câmera frontal de 5 megapixels. Não são nada de especial, como já vos vou mostrar a última imagem. Vou deixar-lhe na descrição para vocês verem. Mas é, de facto, um problema comum nos Xiaomi. Obviamente que é melhor do que um Xiaomi MA1, a câmera. Mas, no entanto, continua a não ser nada de especial. E está muito longe de estar comparado a um equipamento sob de gama como o Galaxy S8, o Note 8, o Huawei Mate 10. Está, de facto, longe. Na minha opinião, boas fotos, muito fixe. Ok, vão tirar fotos muito fixe, mas está, obviamente, muito longe desse equipamento sob de gama, que, obviamente, também custou o dobro deste, não é? A câmera frontal de 5 megapixels, é pá, farguinha. Não é assim nada de muito especial. 5 megapixels podia ser mais puxado. Podia ter... Pronto, podia ter sido mais. Por exemplo, o Galaxy Note 1. O OnePlus 5T tem uma câmera frontal de 16 megapixels, se não me engano. Pá, podia ter sido melhor. Esta câmera aqui de frontal não é nada assim de especial. Dá para tirar a foto, obviamente, capitalmente, mas não é nada de muito especial. Pronto, à noite, obviamente, que a qualidade de imagem piora. Filma a 4K, se não me engano, a câmera traseira, a câmera frontal que filma a 1080. Pá, mais do mesmo, não é? Obviamente que, vou repetir, é superior a equipamentos de Xiaomi de média gama, aliás, a câmera é superior a equipamentos de média gama da Xiaomi, mas, de facto, não continua, não é nada de especial. Não surpreende e está, obviamente, muito longe de equipamentos como Samsung, Huawei. Acho que um Huawei de gama média, um Huawei de gama média, é capaz de ter uma câmera, talvez, até superior a este. Digo eu. Não sei, um Honor 8, um P9, talvez, por aí, são capazes de ter câmera ou equivalente ou superior a este. Mas, pronto, dá para captar o momento e, obviamente, pronto, link na descrição para ver em futuros vídeos e vídeos para vocês tiverem as vossas conclusões. É o que eu costumo dizer sempre, para vocês terem vossas conclusões, porque pode ser diferente da minha opinião. Tenho a caminho o Xiaomi Mi Note 3, que dizem que ter uma câmera muito boa. Vamos ver se será ou não muito boa. Mas, pronto, tenham atentos ao canal, porque o Mi Note 3 também vem aí a caminho. A bateria é de 3400 mAh. Ela faz uma média, é a mim, pá, de 6 horas. Contem com 6 horas. Pá, o mínimo de 5 horas e meia, máximo de 6 horas e meia, tal como no Xiaomi Mi A1. Pronto, temos aqui um equipamento com 5.99 de ecrã, uma relação muito alta. 3400 mAh, o Snapdragon 835. Mínimo 5 horas e meia, máximo 6 horas e meia. Ronda-me ali as 6 horas, 5.40, 6.10, pá, já cheguei a fazer 6 horas e meia. Foi mesmo o máximo. Mas, de facto, pronto, ronda-me ali as 6 horas. Não é excelente, não é o melhor, não é um Snapdragon 625 que faz 8, 9, 10 horas. Mas é um equipamento aceitável. Vai-vos para dar para um dia. Ou seja, desde que vocês acordam, até chegarem a casa ao final do dia ou até à noite antes de ir para a cama, vai dar perfeitamente para um dia. Ainda vai sober-se cada 10, 15%, 20% de bateria. Obviamente que depende do uso, mas vai dar perfeitamente para um dia de bateria. Este equipamento, como já vos disse, é o topo de cama da Xiaomi e tem a versão de 8GB de RAM. Não é o caso deste. Este é a versão de 6GB de RAM. Ronda-me ali um preço de 500€. Mais coisa, menos coisa. Às vezes o preço está mais baixo. No GearBest, por exemplo, 430, 460, promoções, obviamente. Mas pronto, ronda-me ali um preço de 500€. Se eu recomendo este equipamento, é tudo pontos bons. Digo eu, bons, excelentes. Eu diria que é crã excelente, desempenho excelente. Bateria, pá, ali um... Não digo excelente, mas boa. Não é excelente, mas é boa. E, de facto, a câmera é que é o pior ponto. Que eu acho que é uma câmera razoável. Mas pronto, desempenho, excelente. Ecrã, excelente. Pá, muito fixe. O design, mesmo muito bonito o equipamento. Na minha opinião, é o equipamento mais bonito que está atualmente no mercado. Na minha opinião. Este ecrã, pá, é mesmo muito, 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 muito fantástico. Pá, excelente, 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 excelente. Muito, muito fixe. Mas pronto, pessoal. 500 euros. Acaba vocês de saberem se vale a pena dar 500 euros por este equipamento. Ou se querem dar menos e ter um equipamento com uma câmera melhor. Obviamente que não vão ter este desempenho. Não é de um Snapdragon 835 que está a equipar o Galaxy S8 e na América. E outros equipamentos de topo de gama. Pronto, temos aqui um equipamento, um processador muito bom. Mas, pá, na minha opinião, eu acho que vale o preço. Vale os 500 euros. Vocês, num Samsung Galaxy S8, vão ter melhor câmera. E ele custa mil, novecentos, mil euros. Essa será a principal diferença em relação a este. É a câmera. Porque, de resto, acho que vai ser mais ou menos muito, muito igual. O equipamento é mesmo muito bonito. E pronto, cabe a vocês saberem. Como eu já vos disse várias vezes, no meu caso, a câmera não acho que seja assim uma coisa muito relevante. Não é muito importante. Mas, pronto, há pessoas, a maioria, hoje em dia, que querem saber muito da câmera. Pronto, pessoal. É isso. Se calhar não me falei de tudo. Duvidas de questões lá em baixo, nos outros comentários. Eu vou continuar a andar com este equipamento. Vou esperar que saia Android 8. Entretanto, espero eu. Não faço a mínima ideia. Não ouvi nada de anúncios para Android 8 para este equipamento. Mas, vamos ver. Pode ser que saia e pode ser que saia uma nova versão da MIUI e afins. Vou continuar a andar com este equipamento. É o meu equipamento todos os dias. E vou aqui colocar a capa. Também. Muito rápida, muito slim, muito fixe. Uma capinha. Fica muito, muito, muito porreira. É isso, pessoal. Fiquem bem. E até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa